Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa décima reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de cinco diretores, coro completo, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da nona reunião pública ordinária para aprovação. Dá para os diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da nona reunião. Então, solicito o secretário que anuncie a sequência e vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente, eu informo os itens que foram retirados de pauta. Foram os itens de número 8, 12, 24, 25 e 27. A nova ordem, aprovada pelo diretor-geral, é a seguinte. Item de número 6, 17, 20 e 33. Item de número 1, processo número 48500-00-16-24-2014-43. Definição do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, CDE, destinado à amortização da conta no ambiente de contratação regular da conta CR. Relator, diretor André Peptoni. Eu peço que busque o arquivo da atualização, a versão 4. A conta no ambiente de contratação regular da conta CR foi instituída pelo Decreto 8.221 de 2014, com finalidade de cobrir, de fevereiro a dezembro de 2014, os custos das concessionárias de distribuição que excediam a cobertura tarifária relativa à exposição involuntária no mercado de curto prazo, e também o despacho de usinas termoelétricas vinculadas aos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado na modalidade de disponibilidade, aquelas que tinham CCRD. E esse decreto atribui nova competência à CCR para instituir a conta CR com a finalidade específica de contratar e liquidar as operações de crédito destinadas ao seu fim. Em 16 de abril de 2014, a ANEL editou a Resolução Normativa 612, regulamentando o Decreto 8.221. Os recursos da conta CR são provenientes da contratação de operações de crédito pela CCR, gestora da conta, com os bancos financiadores. E o custo total das operações de crédito contratadas pela CCR, incluindo o principal, acessórios e despesas operacionais, observadas as condições contratadas e a Constituição de Reserva de Liquidez, deverá ser quitado a partir de 2015, por meio do recolhimento de cotas mensais da CDE, paga por todas as concessionárias de distribuição do sistema interligado, na proporção do mercado cativo de fevereiro a dezembro de 2014, por meio de encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica. Os repasses da conta CR são efetuados diretamente nas contas correntes das concessionárias de distribuição na CCR, na data de débito da liquidação financeira do mercado de curto prazo do mês de referência. A competência regulatória da ANEL, em relação à matéria, além de anuir aos contratos de crédito firmados pela CCR e homologar os valores mensais de repasse da conta CR, as distribuidoras, a definição do encargo tarifário de CDE a ser cobrada a partir de 2015, observado o repasse efetuado e as condições contratuais. A SGT emitiu, em 27 de março de 2015, nota técnica de número 53, em que apresentou a proposta de definição do encargo tarifário da CDE destinado à amortização da conta CR. A Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução homologatória referendou ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Nos termos do Decreto nº 8.221, de 2014 e da Resolução nº 612, de 2014, os valores dos repasses mensais da conta CR às distribuidoras foram fixados em despachos da SGT, observada a cobertura tarifária de cada concessionária e as informações de custos informadas pela CCE. As operações de crédito contratadas pela CCE, com os bancos financiadores, por sua vez, foram anuídas por intermédio de despachos da SFF, considerando o custo bruto das operações, que inclui os valores dos repasses distribuidoras, os custos dos bancos financiadores e os custos administrativos, financeiros e eventuais encargos tributários, relativos à gestão da conta CR pela CCE. Quanto aos custos cobertos pela conta CR, destaca-se que, a partir da competência de julho de 2014, diante da decisão desta diretoria no despacho 3.988, de 2014, o cálculo repasse de recursos da conta CR passou a considerar como exposição involuntária, no mercado de curto prazo, os custos relativos ao risco hidrológico das cotas de energia renovadas nos termos da Lei 12.783. E, conforme o entendimento da Procuradoria Federal na ANEL, a exposição ao mercado de curto prazo de que trata o Decreto 8.221, de 2014, não se confunde com a exposição contratual disciplinada no Decreto 5.163, de 2014, haja vista que a exposição contratual involuntária da distribuidora prevista neste diploma é específica e decorre da falta de contrato para atendimento 100% do seu mercado, e não de alocação inferior de cota, devido a problemas de MRE. O contrato de cota de garantia física é utilizado pela distribuidora para atender o seu mercado, porém, essa contratação não a isenta totalmente de risco de se expor ao mercado de curto prazo, haja visto o risco hidrológico de não entregar a energia contratada, deixou de ser arcado pelo vendedor. E, diante da Lei nº 12.783, de 2013, o risco de entrega a menor da energia nessa vença, em razão de hidrologia desfavorável, é assumido pela concessionária de distribuição com direito a repasse à tarifa do consumidor. Ademais, em atendimento à decisão da Diretoria, eventuais receitas obtidas no mercado de curto prazo, a partir da competência de julho de 2014, foram deduzidas dos valores a serem repassados pela conta ACR nos meses posteriores. Até a competência de maio de 2014, tais receitas eram deduzidas exclusivamente dos custos da mesma competência, não sendo consideradas de forma acumulada na apuração dos repasses dos meses subsequentes. Nesse ponto, ressalta-se que o Decreto nº 8.221, de 2014, é fundado na modicidade tarifária, conforme o inciso 4º do art. 13º da Lei nº 10.438, de 2002. Com base nesse dispositivo, o parágrafo 4º do art. 1º da Resolução 612, dispõe que, eventuais receitas obtidas no mercado de curto prazo, em função da venda de excedentes contratuais, serão descontadas dos repasses de que trata esse artigo. A abrangência desse dispositivo permite a adequação do valor a ser repassado, considerando, por exemplo, excedentes financeiros provenientes de contratos vinculados à energia de reserva, à restituição da CONER. Considerar esse excedente reduz o valor a ser repassado, reduzindo o custo global do financiamento captado pela CCE, observando a modicidade tarifária. E, segundo a SGT, foi preciso avaliar se a captura de excedentes financeiros não comprometia o fluxo de caixa das empresas, tendo em vista que alguns itens de compra de energia continuarão não sendo tratados pelo Decreto 8.102, de 2014, e, consequente, pela Resolução 612, como, por exemplo, a diferença entre cobertura tarifária para a contratação de energia existente e o preço obtido no 12º de energia existente, alteração de patamar do dólar nas cotas de Itaipu e os custos associados ao despacho termoelétrico por razões de segurança energética. Nos casos em que houve tal comprometimento, as receitas não foram abatidas no repasse da CONTA ACR, evitando que o procedimento adotado se desviasse da sua finalidade ou obtivesse resultados inocos. Ressalta-se ainda que o recurso da CONTA ACR repassada às distribuidoras já constituíam um direito de recuperação tarifária via apuração da CONTA de variação dos valores itens da parcela A, de que trata a portaria interministerial 25 e do repasse da sobrecontratação ou exposição involuntária regulamentada pela Resolução 255 e 453. No entanto, a situação conjuntural, que reuniu alto nível de exposição contratual com elevado preço de liquidação de diferença, mostrou a insuficiência desses dois mecanismos tarifários na preservação do equilíbrio econômico financeiro das empresas em situações extremas, como as que apresentaram em 2013 e 2014. Dessa maneira, os repasses da CONTA ACR implicaram antecipação de recursos aos distribuidores e diferimento de custos aos consumidores. E para 2015, a adoção de medidas estruturais, como a alteração do valor máximo do PLD e a aplicação do novo sistema de bandeiras tarifárias, passaram, então, a acomodar a grande parte das variações dos custos das distribuidoras impactadas pelas condições desfavoráveis de geração e pela contratação de energia do sistema interligado nacional. Então, a tabela 1 apresenta os valores dos repassos mensais da CONTA ACR, as distribuidoras, referentes à competência fevereiro e dezembro de 2014, que totalizam R$ 20,674 bilhões. Isso aqui é oriundo daquelas duas tranches, da primeira tranche de R$ 11,2 bilhões e da segunda tranche de R$ 6,6 bilhões. E já a terceira, que era R$ 17,8 bilhões e agora com a terceira também. Informações detalhadas quanto ao cálculo dos repasses mensais da CONTA ACR por concessionário estão disponíveis na página da NEO na internet. E aqui eu dou o encaminhamento de onde se achar. E para a viabilização do repasse da CONTA ACR, foram contratadas três operações de crédito na CCE, que era o que falávamos, que dá um valor total de R$ 21,176 bilhões. Esse valor inclui os repasses mensais da distribuidoras e os custos administrativos e financeiros dos bancos financiadores. Conforme condição dos contratos celebrados entre a CCE e os bancos financiadores, as operações de crédito foram contratadas ao custo de CDI mais sobre taxa média de 2,86%, com amortização em 54 meses, a partir de novembro de 2015, terminando em abril de 2020. E a tabela 2 apresenta o detalhamento das operações de crédito da CONTA ACR. Então nós temos aqui as tranches, a primeira, a segunda e a última, a terceira tranche, que foi R$ 3,398 bilhões. Conforme regulamentação, a amortização das operações de crédito da CONTA ACR tem como fonte de recurso o pagamento de cotas mensais da CDE, pagas por todas as concessionárias de distribuição para o Sistema Interligado Nacional, mediante encargo tarifário a ser incluído nas tarifas de energia elétrica, a partir dos respectivos processos tarifários de 2015. Destaca-se que o recolhimento das cotas mensais da CDE para a amortização da CONTA ACR não impacta o orçamento anual da CDE, de que tratam a Lei nº 10.438. Para a definição do encargo tarifário da CDE destinado à amortização da CONTA ACR, a ANEL deve considerar a projeção de taxas de juros contratadas e um adicional relativo à constituição de reserva de liquidez, equivalente a 10% do total das operações de crédito contratadas. Visa-se que a definição desse encargo tarifário para cada distribuidora não está vinculada aos recursos recebidos da CONTA ACR, mas ao tamanho de seus mercados cativos no período de fevereiro a dezembro de 2014. Então está congelado o mercado de fevereiro a dezembro de 2014 e a partir dele que é rateado os valores. Dessa forma, os custos da CONTA ACR serão distribuídos equitativamente a todos os consumidores cativos do Sistema Interligado Nacional. E a tabela 3 apresenta a composição do encargo tarifário da CDE destinado à amortização da CONTA ACR no valor de R$ 34,417 bilhões, conforme apurado pela SGT. Esse valor inclui o principal e o acessório das operações de crédito, além dos 10% da reserva de liquidez. Então aqui nós temos uma tabelinha sintetizando a primeira tranche, que foi 11,2 bi, a segunda tranche 6,57 bi, e a terceira tranche 3,39. Dá um total de R$ 21,176 bilhões, considerando-se os juros de R$ 12,83 bilhões, alcança-se um subtotal de R$ 34,00 bilhões, e com uma majoração de 10%, então obtinge-se o total de R$ 37,417 bilhões. O valor total do encargo foi alocado a todas as concessionárias de distribuição do Sistema Interligado Nacional na proporção de seus mercados cativos, no período de fevereiro a dezembro de 2014, o mercado. Adicionalmente, considerando que para algumas concessionárias o início de recolhimento do encargo de CDE Energia Conta CR inicia-se antes de novembro de 2015, mês de início de amortização da conta, a SGT propôs a definição das cotas mensais a partir do número máximo de meses entre o respectivo processo tarifário ordinário de 2015 e o fim da amortização da conta, em abril de 2020. Com isso, busca-se reduzir o impacto tarifário desse encargo no processo tarifário ordinário de 2015. E com base nesse critério, o número de parcela das cotas mensais foi definido para cada concessionária considerando o mês de realização do respectivo processo tarifário de 2015, conforme a tabela 4. Para distribuidores com aniversário contratual em fevereiro e março de 2015, o valor das cotas mensais do encargo CDE Energia foi definido a título provisório, tendo em vista que a terceira operação de crédito da conta CR não havia sido concluída, ou seja, havia uma negociação ainda do governo que estava pendente, conforme indicado no processo 48.500.00.0097.2015-31, que tratou do diferimento das liquidações no mercado de curto prazo das competências de novembro e dezembro de 2014, o que veio a ocorrer apenas 27 de março. Ou seja, o próprio diferimento das liquidações na CCE nos meses de fevereiro e março em razão dessa negociação que estava em andamento. Com a definição do valor definitivo do encargo da CDE, que agora ocorreu, a SGT propôs com o que se concorda a alteração dos valores definitivos definidos provisoriamente nas resoluções homologatórias dos reajustes das concessionárias de distribuição. Aqui, no caso das concessionárias do grupo CPFL do interior de São Paulo, a Energiza Borborema na Paraíba e a Ampla tiveram os processos tarifários enquanto não havia essa conclusão da negociação do governo. Uma vez concluída, é razoável que seus consumidores se beneficiem da extensão de prazo para amortização da dívida, da amortização do empréstimo, que até então o considerado era dois anos e agora passou-se para abril de 2020. Então, bem como a consequente retificação das tarifas, já alongando esse prazo, que vai implicar uma redução da tarifa dessas concessionárias, de forma a refletir, então, o valor definitivo do encargo. Destaca-se que essa retificação não implica refaturamento para a CCE, uma vez que os novos valores vigentes a partir de março de 2015, como pagamento em abril, foram calculados de forma a compensar os valores provisórios de recolhidos. Também não implica refaturamento para as distribuidoras, uma vez que as novas tarifas entraram em vigor apenas a partir de sua publicação, sem prejuízo aos consumidores e concessionárias, uma vez que as diferenças entre receita faturada e custos realizados serão apuradas no processo tarifário de 2016 pelo mecanismo da CVA e da neutralidade. Essa proposta está em consonância com as decisões da diretoria colegiada da ANEL na devaleração do processo reajustarifário de 2015 da AMPA, proferida na reunião pública ordinária de 10 de março de 2015, que foi até sobre minha relatoria. que, quando julgamos o processo da AMPA, que foi em março, já havia um indício da conclusão dessa negociação. Em fevereiro, ainda, o cenário não era tão claro como já se tinha no caso da AMPA. Ao se considerar que o valor do encargo da CDE é apurado considerando projeções de taxas de juros, majoração de reserva de liquidez e recolhimento antecipadamente ao início da amortização, os seguintes procedimentos foram regulamentados. A obrigação de recolhimento do encargo setorial é independente do mercado faturado pela distribuidora, estando assegurada a neutralidade nos termos da subclausa 18ª da clusa 7ª do contrato de concessão. A inadimplência no recolhimento do encargo de CDE implicará na aplicação de multas e juros de mora equivalente à condição pactuada nas operações de crédito da conta CR, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista na resolução 63 e do ressarcimento de custos de honorários fixados em juízo, no caso de proposição de ação judicial. E aí, a eventual insuficiência de recursos para a liquidação das operações de crédito da conta CR será recolhida mediante a definição de cargo complementar homologado por meio de despacho da ANEL, sem vinculação à data de realização do processo tarifário de distribuidoras, e que o encargo complementar deverá ser homologado em até 30 dias úteis após a identificação da insuficiência, que o saldo disponível da conta CR deve ser aplicado em investimentos financeiros de baixo risco, e que o saldo remanescente da conta CR, após a quitação integral das operações de crédito, será devolvido às distribuidoras com o mesmo critério de alocação do encargo tarifário pela CDE. Ou seja, aqui é só uma preocupação, que quando se encerre a devolução em abril de 2020, caso tenha um saldo positivo, esse saldo será devolvido às distribuidoras com o mesmo critério de alocação da tarifa da CDE, ou seja, pelo mercado que foi de fevereiro a dezembro de 2014. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.16.24.2014.43, voto por publicar resolução homologatória conforme nuta anexa que fixa as cotas mensais de encargo tarifário da conta CDE, destinada à amortização das operações de créditos contratadas pela CCE na gestão da conta no ambiente de contratação regular da CR, e determinar a superintendência de gestão tarifária que submeta a apreciação da diretora e colegiada da ANEL, já na próxima sessão, a retificação dos reajustes tarifários de 2015 das concessionárias do grupo... hoje são todas do grupo CPFL, no interior de São Paulo, da Energiza Borborema, na Paraíba, e da Ampa, no Rio de Janeiro, de forma a contemplar os valores definitivos do encargo tarifário da CDE-NEG e da conta CR. E aproveitar para dizer também que, na qualidade de relator da COELSE, isso ficou bem claro durante o processo de audiência pública que realizamos no Ceará, que com a concretização desse empréstimo, então aquelas tarifas, aquelas percentuais tarifárias que foram apresentadas no Ceará foram impactadas, e com certeza eles vão reduzir, refletindo um prazo maior de amortização do empréstimo, que também vale para a COELSE, que será julgada agora em abril. É o voto. Em discussão? Bem, aqui talvez valha a pena reforçar alguns pontos que o diretor André já abordou no curso do voto, mas primeiro é alertar que o que se fez aqui foi dar, vamos dizer assim, materializar aquilo que já era estabelecido no regulamento, que o fluxo financeiro para abastecer lá a conta CR, ele faz dessa forma, ou seja, fixando um valor a ser pago pela distribuidora ao longo dos próximos processos tarifários, agora ampliado para esses 54 meses, portanto está se fixando um valor que terá, vamos dizer assim, uma parcela mensal, que ela, distribuidora, tem obrigação de recolher para a conta CR, e será incluído na tarifa da respectiva distribuidora no processo tarifário ao longo do ano de 2015. Para essas que o diretor André mencionou, nós já incluímos e agora vamos retificar para incorporar essa ampliação de prazo, consequentemente um impacto tarifário menor. E portanto é um valor estimado, porque o custo da operação é CDI mais um determinado juro, aqui nós estimamos uma CDI, evidentemente que isso pode ser alterado o tamanho do encargo no custo desse período. Agora, André, eu sugiro, eu notei que você falou aqui numa taxa de CDI mais 2,86, e pelo que eu apurei aqui, na verdade, é uma média de taxa. Isso, é a média das três taxas. Mas entendo ser mais correto a média ponderada pelo tamanho da operação, entendeu? Correto. Então nós temos falado que é o correto, no meu modo de ver, 2,7, não 2,86, só para não gerar uma... Vou ajustar aqui, porque a intenção do voto é fazer a média ponderada pelo tamanho da operação, não era a média simples das três. Que é o mais, conceitualmente, mais correto. Então dá 2,70. 2,7, que é o que nós temos dito. Tem um quebradinho, 2,70 alguma coisa, mas, portanto, é CDI mais 2,7, que é o que tem sido divulgado, só para não parecer que tem uma contraditória, porque aqui é uma forma correta de fazer, mas talvez a outra seja um pouco mais precisa. Então, e a outra questão que importa é que nesse valor que está sendo estimado, portanto, para fixar, como também está demonstrado em uma dessas tabelas, é lá na tabela do item 32, que ela decompõe o valor, importante também ter presente que os 37,4 bilhões incluem uma reserva lá de 10%, que é a garantia do fluxo de recursos, que isso não é propriamente um custo. Isso será, no final, quando a operação for completamente liquidada, isso será devolvido ao consumidor. Então, na verdade, aqui, é pela forma como foi garantido o fluxo para o banco, para as instituições financeiras, ter segurança para conceder o empréstimo. esses, a bem da verdade, o que pode ser classificado como um custo real é esse subtotal que está lá no item 32, que são os 34 bilhões. Os 3,4 vai ser cobrado, mas ao final da liquidação ele será devolvido, na mesma regra que foi estabelecida a cota, que é proporcional ao mercado de cada distribuidora. Ou seja, cada distribuidora está contribuindo com essa amortização na proporção do seu mercado e depois, quando nós colocarmos na tarifa, colocaremos um percentual que seja compatível, ou seja, que significa, ou que represente o valor dessas cotas que nós vamos fixar. Isso que também o diretor André colocou, sem dúvida, importa ressaltar, que nós já tínhamos, inclusive, decidido isso no caso do processo da Ampla, e estende para aquelas que nós deliberamos em fevereiro, porque na medida em que houve uma renegociação ampliando o prazo, o valor foi mais diluído, portanto, o impacto tarifário menor, isso naturalmente é correto repercutir no processo. Portanto, na próxima reunião, a gente vai rebater nesses processos que já deliberamos, e isso vai significar uma redução importante o efeito dessas empresas parece que estava situado entre 11 e 13 pontos percentuais, e agora nós vamos recalcular, isso certamente vai cair, como tem sido divulgado na ordem de 5 a 6 pontos percentuais. Então, essa eu acho também que é importante ressaltar. Então, eu acho que esses pontos que merecem destaque. Ok, então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por fixar as cotas mensais do encargo tarifário destinado à amortização das operações de crédito contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta no ambiente de contratação regulada, chamada conta CR, e também por determinar a SGT que submeta a apreciação da diretoria colegiada da ANEL à retificação dos reajustes tarifários de 2015, que já é deliberado, portanto, esse ano, nas concessionárias distribuidoras CPE, CSPE, CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Santa Cruz, estão todas essas no Estado de São Paulo, a EPO Energiza Borborema, Estado de Paraíba, e a Ampla, no interior do Rio de Janeiro, de forma a contemplar os valores definidos no encargo tarifário CDE Energia conta a CR. Próximo item.